Olá amigos, nós vamos aprender a fazer aqui hoje uma horta vertical com garrafas PET com as garrafas na horizontal assim. Eu vou passar passo a passo para vocês como fazer. E a vantagem para mim aqui é que eu estou usando somente adubos orgânicos aqui, não estou usando nenhum adubo químico. Então não jogue fora as garrafas descartáveis, dá para você reutilizar e aproveitar bem. Tenho aqui hortelã, aqui alface lisa e alface americana. Está com duas semanas que eu plantei. Este tipo aqui é bem fácil e simples a instalação. Vamos lá então. O material que nós vamos usar. Algumas garrafas descartáveis aqui. Um alicate para dobrar os arames, uma tesoura. Eu estou usando aqui o arame 14 AWG. Para fazer alguns ganchos para sustentar as garrafas. Bom, você vai fazer aqui, este gancho na parte superior da garrafa. Tá? Eu cortei um arame aqui. Mais ou menos 15 centímetros. Vou dobrar aqui. Faz um gancho pequeno. E vou contornar a boca da garrafa. Vou dobrar aqui. Então ficou dois ganchos aqui. Para sustentação. Agora aqui no fundo. Aqueci no fogo, a gás, este arame. E furei aqui o fundo da garrafa. Porque vai outro ganchinho aqui. Cortei este arame aqui. Mais ou menos 10 centímetros. Fiz uma dobra com o alicate aqui. Um ganchinho. E ele vai aqui na parte de trás. Também já fiz a abertura da garrafa. Eu dobrei as laterais aqui para não ficar muito cortante. e não danificar a planta. Esta aqui, ó. Já fiz o desenho aqui, ó. Já marquei. Após cortar, dobra as laterais. também fiz aqui o furo para drenagem da água. Também vai precisar de dois arames para sustentação. Mais ou menos 30 centímetros. dobrar também as pontas aqui com alicate. Dobrar também as pontas aqui com alicate. para a sustentação para a sustentação das garrafas. O tamanho do arame vai depender do espaçamento que você vai querer deixar. Agora nós vamos montar lá para ver como vai ficar a horta vertical. está pronta para plantar. E aqui os detalhes do arame. e aí a a a a a a Fiz dois furinhos aqui, ó, duas covas, essa aqui é alface americana. Essa garrafa aqui é para a coleta da água. Ela vai coletar aqui desde as primeiras garrafas até embaixo, vem aqui para essas garrafas aqui. Espero que tenham gostado, inscreva-se em nosso canal, clique em gostei, temos ótimos vídeos para você aqui e até a próxima.